Agora, vai começar! Agora são 9 horas e 9 minutos, seguindo ao vivo aqui na Mania FM, ao vivo na GDS Web Rádio Brasil. Estamos ao vivo também aqui no Facebook. Você que está participando com a gente e a partir de agora também na Rede Brasil de Televisão. No oferecimento de cor frio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco. É da cor frio, é temperada, suculenta gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, 35266166. É o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. No programa tem café sossego, puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica. Não tem conservante e é gostoso demais o café sossego. Galera, turma lá de Mimor do Sul, Carretão do Forró, Josias e convidados hoje aqui no programa para tocar um forrozão e contar um pouco da história da vida deles aqui nessa manhã, nessa terça-feira. Josias, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer, honra receber você aqui, tranquilo, hein? Prazer todo meu. 35 anos de música, você não tem 35 de idade, rapaz, né? É, rapaz, tô um pouquinho mais avançado da minha idade, mas não parece, não, mas a gente se cuida, né? 35 anos, né? 35 anos de estrada. Caramba, é um bocado de tempo. Quantos grupos você já tocou, já cantou? Eu já cantei com quatro grupos, já toquei com Forró da Roça, já toquei, gravei um CD com a banda Swing do Forró e gravei também, e toquei também com Beto Capixaba, 10 anos, Beto Capixaba e Josias Beleza e toquei com meus filhos também, que já trouxe no programa de televisão aqui na TV Sul. É muitos anos, é Jonatas e Bruna. Aham, que cantam também? Cantam também. Meu filho é safaneiro, tecladista, eu já tive o prazer de... O Carretando Forró tem quantos anos? O Carretando Forró hoje tem 10 anos. 10 anos? Ok, aí hoje acompanhando vocês, Zé Carlos, né? E o Anderson, que breve estarão aqui também com outro grupo aqui, porque cantam bastante também. Nós vamos ouvir a primeira música então, Josias. Vamos. Primeiro vai ser um vaneirão, né? Vamos tocar um vaneirão. Vamos começar o programa logo pra cima aqui. Manda ver, manda ver. Vamos esquentar a galera de casa. Vai lá, Anderson. Vai lá, Zé Carlos. Hoje eu vou na sua casa, me espere no botão, coração desarrumado. Oh, bundão de solidão, que ouro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Tô passarinho que voa, querendo voltar bonito. Eu já procurei. Eu já procurei. Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa. Eu já procurei. 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 Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pela audiência. Vem participar do nosso programa 28 999 15 12 14. Manda mensagem para cá, porque você concorre toda sexta-feira a um kit da Cofrio. Olha, você tá vendo aí na sua tela. É uma bolsa térmica recheada com produtos Cofrio. Você recebe na sua casa, sendo o contemplado ou a contemplada. Nós vamos entregar na sua casa. Manda para cá sua mensagem de voz, de texto, 28 999 15 12 14. Só mandar para cá, para toda sexta tem sorteio. Josias, CD gravado com carretão ou CD gravado separado? CD gravado com a banda Swing do Forró. Swing do Forró. Isso. Você sempre morou em Mimoso? Sempre. Não, eu mori aqui em Cachoeiro também. Mimoso e Cachoeiro. Isso aí. Então manda vir a próxima canção aí. Essa vai ser o quê? Vambora. Vambora. Mais um Vaneirão aí. Mesma coisa. Simbora mais ou menos assim então, hein? Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala que esqueceu e não quer me ver. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala que esqueceu e não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Fala que esqueceu e não quer. Fala que esqueceu e não quer me ver, tem muito de nós dentro de mim nada mudou. Fala o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Fala o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Vivo com outra na vida pensando em ti Fala que eu te quero Aô! A galera não para não, dança mesmo Josias, lá em Mimoso, tem casa de show lá? Tem sim Tem casa de show, mas lá funciona o seguinte Em Mimoso, lá tem muita banda de forró Muitas bandas de forró em Mimoso Muitos artistas, muitos músicos bons em Mimoso Que bacana, que legal A gente recebe sempre o pessoal aí De Mimoso, Muki, Marataízes, Piúma Turma boa, músicos de qualidade Tem sim Que legal A próxima é o que? Vamos cantar aqui A próxima pode ser um shot, né? Pode Pode ser Vamos dançar Hoje eu não fazia aqui No Parraro aqui O Bailão do Parraro Beleza, vai lá Tem o Bailão do Barzinho Pode ser o Bailão do Parraro Hoje então Sol Alô, beleza E um shot só para alegrar a galera de casa, né? Vamos dançar Shot, shot sem parar Essa dança é boa, boa de dançar Quem não dança shot, não sabe dançar nada Fica no cantinho olhando a rapaziada Vamos dançar shot, shot sem parar Essa dança é boa, boa de dançar Quem não dança shot, não sabe dançar nada Fica no cantinho olhando a rapaziada E os amigos dançam shot, que pequenininho Pego na mão dela e pego com carinho Pego na mão dela e chame ela pra terra Essa dança é boa, nunca mais vai ser Vamos dançar shot, shot sem parar Essa dança é boa, boa de dançar Quem não dança shot, não sabe dançar nada Fica no cantinho olhando a rapaziada Então vamos cantar um shot mais ou menos assim Essa música, eu adoro essa música E gosto de cantar ela também Mais ou menos, vocês vão gostar No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu fico Com meus pensamentos Onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumina o espaço seu Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois de creche O filho vira passarinho e quer voar Eu bem devia continuar ali Mas o destino quer me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada queda que eu viria por o pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus E este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que creche O filho vira passarinho e quer voar Eu não devia continuar ali Mas o destino quer me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Valeu Josinha, José Carlos, Pereira da Silva O programa está top, hein? Obrigado, amigo! Obrigado aí, José Carlos, pela participação aqui no programa Nós vamos a um breve intervalo comercial Vamos voltar na sequência ainda com muito mais carretão do forró Segura aí! Estamos seguindo com o programa ao vivo na Mania FM Ao vivo na GDS Web Rádio Brasil Estamos ao vivo também aqui no Facebook Você acompanhando o nosso programa Obrigado aí pela companhia da audiência Antônio do bairro Vila Rica Grande abraço pra você, hein? Obrigado aqui comigo também Não botou o nome aqui Bom dia! Mande um alôzinho aqui É Eliane aqui de Guarapari Alô, Eliane Beijo pra você Obrigado, meu amor Pela audiência, tá? Obrigado Todo final de semana eu tô aí em Guarapari, Eliane Todo final de semana Sai daqui na sexta E passa o final de semana aí Delmina Gadioli tá ligada com a gente Karina Vicente Um beijo pra você Foi a sortuda da semana passada Ganhei o kit da Corfrio Manda sua mensagem pra cá Que é o 28999151214 Manda sua mensagem de voz de texto Pra você concorrer a prêmios da Corfrio É um kit, uma bolsa térmica da Corfrio Com todos os produtos Recheada com os melhores produtos do Brasil É linguiça para churrasco Vem pernil já temperado Vem a calabrezinha Corfrio Vem também a curada e defumada Olha, você tá vendo aí, ó Essa bolsa aí, ó Recheada com os produtos Corfrio Mandando sua mensagem Você concorre toda sexta-feira Aqui no programa Sexta agora já vai ter novidade pra você Aguarde aí que vai Já vai ter novidade pra você Na próxima sexta-feira Josias, vamos lá cantar mais uma então? Vamos Então manda vir aí Qual vai ser agora? Agora não aguento mais Aguento mais Vamos lá, Josias e Copaleia Ao vivo Ei, modão Eu quero agradecer Eu quero agradecer o Parrara E divulgar tantos cantores Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O Rio O Rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui E a chuva passar Ela não voltar Morro que agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Eu vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Eita, trem bom demais Aô, Zé Carlos Chama o Marcos E bora Segura, sanfoneiro Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O Rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui E a chuva passar Ela não voltar Um morro de agonia E aos temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Porra de acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Eu vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Eu vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Tô de bola, Josias Estamos aqui Ao vivo na Mania FM Na GDS Web Rádio Brasil No Facebook Top Show com o Parrado RR Rede Brasil De televisão Não oferecer É de cofrio Sabor a toda prova Melhor linguiça Para o seu churrasco É da cofrio Temperada Agora olha Para essa linguiça Fatiada Imagina um arroz Temperado Feito na hora Quentinho Aquele tropeiro Farofa Vinagre Hum Cerveja gelada Água na boca Que delícia Com frio sabor A toda prova Hospital Evangélico de Cachoeiro Trabalhando pela valorização Da vida 352666666 O telefone Do Hospital Evangélico de Cachoeiro Trabalha sempre Pela valorização Da vida Com a gente Aqui no programa Café Sossego Puro das Montanhas Do Espírito Santo Selecionado da mão Arábica Não tem conservante Com a gente Café Sossego Hoje É Recebendo aqui Josias e companhia Prazer Uma honra Muito grande Estar recebendo Qual vai ser a próxima aí Josias? Então vamos Vamos tocar um Um alemão do forró Opa Alemão do forró É alemão do forró Tenta demais o alemão Onde vai meu amigo? É casa cheia também O alemão hein? Alô daí de Paula Um abraço pra você amigo Sempre que eu acompanhando O nosso programa YouTube forró Alô meu amigo Paulo Beleza? Não paga ninguém Mas é gente boa É gente boa Hoje eu tô de bem com a vida Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de tudo Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu viver Vai vai tristeza Tô solidão Tô solidão E hoje em diante Mais amor e união Vai vai tristeza Tô solidão Tô feliz que encontrei Minha paixão Tô solidão Não quero saber de tudo Não quero saber de tudo Não quero saber de tudo Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu viver Tá feliz meu coração Dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Não quero saber de tudo Tô cansado de sofrer Encontrei minha metade A razão do meu viver Vai vai tristeza Tô solidão Tô solidão Tô solidão Estou feliz que encontrei Tô grande outra paixão Vai vai tristeza Tô solidão Tô solidão De hoje em diante É mais amor e união E tome forró É nóis, amigo Show de bola, Josias Mandar um beijo grande pra minha amiga Patrícia Mendonça Patrícia, beijo pra você Felicidade, saudade de vocês, tá? Grande beijo, obrigado aí por estar Acompanhando o nosso programa Pena que o nosso tempo acabou aqui, Josias Que honra, que alegria Receber vocês aqui, tá? Uma honra E leva o nosso abraço lá pra mim, moço do sul Muito obrigado Valeu, meu amigo, um abraço Eu quero agradecer vocês pela oportunidade Quero agradecer vocês aí Pela canja que vocês dão Sempre pros músicos do Estado do Espírito Santo Que Deus abençoe, continua sempre abençoando Você e você e a sua equipe, tá bom? Obrigado, meu irmão, obrigado Zé Carlos, obrigado, Anderson, obrigado Tá, amigos? Show de bola Galera, é o seguinte Olha, hoje nós recebemos aqui Essa turma aqui Carretão do Forró De Mimor do Sul Galera, boa demais Esses dois aqui Zé Carlos e o Anderson Voltarão aqui de breve Com outro grupo Que eles tocam no bem Estarão aqui Se apresentando no nosso programa Galera, breve intervalo E voltamos já Segura aí Apeio de novo Apeio de novo Apeio de novo Apeio de novo Obrigado.